A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa prática religiosa precisa ser continuamente purificada Podemos apegar-nos a coisas bonitas, mas talvez superficiais É claro que estar com uma roupa arrumada, digna, é importante Tanto no contato com as pessoas, quanto na liturgia, quanto na expressão da vida da igreja Mas eu não posso confundir uma coisa com a outra A natureza da vida de oração, do culto a Deus, é esse relacionamento de amor E por isso, todo tipo de mania, de atração apenas externa Transformando a religião em uma série de enfeites e de penduricalhos que possam existir pela vida fora Nós não estamos sendo fiéis a nosso Senhor Penso que a quaresma contribui também conosco para esta purificação de nossa prática religiosa Voltar-nos para aquilo que é essencial Para o que não passa, o seguimento de Jesus A vivência da sua palavra Estar dispostos a servir Esses dias, todos nós ficamos muito edificados O Papa, desde o tempo de São Gregório Magno Cada Papa costuma dizer servo dos servos de Deus O Papa Bento XVI Que renunciou ao seu pontificado como sucessor de Pedro Estamos por dois dias do Papa deixar essa sua função Mas ele se mostrou servidor, desapegado, livre Que coisa boa Que exemplo para uma humanidade apegada à tentação do poder Que Deus nos conceda a graça de colher a força da palavra E também os exemplos que nos são oferecidos É a palavra de vida eterna Música Música